Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. É, não estou falando de enganos, de mentiras e de falsas promessas. Eu estou falando de alguém que virá para te mostrar como é bom se sentir amado, se sentir amada. Aquela sensação de alguém te querer por inteiro e achar linda essa sua risada. Eu sei que você quase desistiu do amor e talvez tenha até desistido a essa altura da sua vida. Pode ser que você tenha se ferido muito e acreditado que o tal amor não é para você. Mas quando estamos cansados de conhecer pessoas, famílias e de achar que agora é para valer, vem alguém e doma os nossos medos e nos faz acreditar que vale a pena tentar de novo. Mesmo com medo, mesmo recuando e dando desculpas, esse alguém sabe exatamente o que você quer, o que você precisa. Você sabe, por querer tanto, você, esse alguém, não irá desistir no primeiro impasse. Vai ser uma pessoa realmente insistente, que dribla as suas desculpas e faz de tudo para ficar ao seu lado. Não importa o que você quer, quando menos se espera, vem alguém na sua vida e muda os rumos de tudo. Vem alguém e muda os nossos rumos. Faz com que a gente queira sonhar novamente. E nos mostra que a vida é muito mais do que amores frustrados. Sabe, quando a gente menos espera, chega alguém que faz você perder a noção do tempo. E faz a madrugada virar rotina de conversa. E mesmo você sendo tão sonolento, sonolenta, nunca pega no sono quando o assunto é esse alguém. E mesmo depois de tanto choro, de tanta dor, mesmo você quase desistindo do amor, esse alguém virá com muitas coisas boas para você. Esse alguém virá não com espinhos, mas com flor. Para te mostrar que a beleza dessa vida não faz sentido se não houver amor. Esse alguém virá para te mostrar que carinho é sempre bom. E que você não merece nada menos do que alguém por inteiro. Você irá entender, então, o porquê de tantos erros e de tantos tombos nesse tal do amor. Porque quando você estiver desistindo, virá alguém para abalar com toda a sua rigidez. Alguém que vai fazer com o que seu corpo, venha a balançar apenas com um toque, com um abraço. Quando menos se espera, alguém aparece na sua vida. E mostra para você que nunca fomos amados de maneira que realmente merecíamos. Quando menos se espera, chega alguém que abala nossas estruturas. Só acalma esse coração, viu? A sua hora vai chegar. Bom dia pra você. Só hoje eu desisti de nós mil vezes E te odiei por mil razões diferentes E aí você sorriu 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 E aí você sorriu